O sorteio foi durante esta quinta-feira na sede da CDL em Francisco Beltrão. Foram distribuídos 8.500 reais em vale-compras com prêmios de 500 a 3.000 reais. Em plena pandemia, essa foi a forma que a Câmara encontrou para presentear vendedores de empresas parceiras da entidade. A gente fez um mimo porque todo ano a gente faz um coffee break com uma palestra do dia do vendedor. Mas como esse ano foi um ano atípico, que teve que ser mudado muitas coisas, então a gente resolveu fazer uma premiação para os vendedores. Foram cinco prêmios de 500 reais, um de 1.000, um de 2.000 e outro de 3.000 reais. Eles foram sorteados entre 647 participantes. O que a pessoa fazia para se inscrever? Entrava no site e daí se cadastrava. Aí ele ganhava um número e a gente entregava para cada um o número. Também a gente tinha um cuponzinho e ele levava para controlar na empresa dele o número que ele tinha. Os vales serão gastos em lojas de Francisco Beltrão como uma forma de valorizar o comércio local. Tchau!